Aleluia, Jesus, eu cumprimento a amada igreja de Deus com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus, vamos glorificar o Senhor Jesus, pois Ele já está neste lugar. Aleluia, a presença dEle é marcante aqui neste lugar esta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tchau. Aleluia. E é assim que às vezes a vida no pente quer vir. Aleluia. Mas eu tenho momentos que chega a pensar que é o fim. Glória a Deus. Mas Jesus que está no pente não lhe deixa perecer. A promessa foi feita. Glória a Deus. O pente não pode morrer. Aleluia. Jesus que está no pente não lhe deixa pra dançar. O inimigo pode vir. Mas Jesus que está no pente não lhe deixa perecer. Pode não lhe deixa perecer. Pode não lhe deixa perecer. Pode não lhe deixa perecer. Mas Jesus que está no pente não lhe deixa perecer. Mas Jesus que está no pente não lhe deixa perecer. Você que está no pente não lhe deixa perecer. Mas Jesus que está no pente não lhe deixa perecer. E é o Senhor que está no pente não lhe deixa perecer. Pode não lhe deixa perecer. Pode não lhe deixa perecer. Pode não lhe deixa perecer. Se na cor eu bate e dança, você não morrerá Não morrerá mais Você não morrerá A mente agora